Atenção, Nova York entrou em colapso climático após uma tempestade estoica atingir a cidade na noite de quarta-feira, 1º de setembro, sobre chuva excepcional que estabeleceu recordes assustadores de precipitação. O que causou essa tempestade devastadora? Será que tem alguma coisa a ver com as mudanças climáticas? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia, eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. A cidade de Nova York entrou em colapso climático após uma tempestade estoica atingir a cidade na noite de quarta-feira, 1º de setembro, sobre chuva excepcional que estabeleceu recordes assustadores de precipitação. A previsão já era de chuva extraordinária na região, mas a tempestade surpreendeu a população e espantou até mesmo agências de previsão do tempo norte-americanas. Alguns usaram expressões como chuva épica e tempestade bíblica para se referir ao fenômeno. E nesse vídeo eu vou explicar as causas, por que que isso aconteceu e se esse fenômeno climático tem alguma relação com as mudanças climáticas causadas pelo homem. Por isso você tem que assistir esse vídeo até o final. Estações de monitoramento do tempo da cidade de Nova York registraram chuva extrema em todos os bólogos e em algumas localidades superior a 213 milímetros. Os volumes foram excepcionalmente altos em curtos períodos, o que acabou trazendo precipitação com tempo de recorrência de séculos. Foi a maior chuva em 200 anos em Nova York. Para você entender a proporção da chuva em Nova York, dados liberados pela estação de monitoramento do Central Park registraram mais de 181 milímetros de chuva em apenas duas horas, sendo que o esperado é 109 milímetros durante todo o mês de setembro. Espantoso, não é mesmo? Os registros climatológicos na cidade de Nova York tiveram início no ano de 1869. A estação teve, na semana passada, o seu recorde de chuva em apenas uma hora de 49 milímetros com a tempestade Henri. E uma semana depois, o recorde foi quebrado novamente com 80 milímetros em apenas uma hora. Uma chuva de ontem, em 2021, pode se tornar o ano mais chuvoso da história da cidade de Nova York. O recorde anual pertence ao ano de 1983 com 2046 milímetros, seguido de 2011 com 1849, 1972 com 1702 milímetros, o ano de 2018 com 1664 milímetros e o ano de 1989 com 1653 milímetros. A precipitação acumulada no ano de 2021 até agora está a menos de 50 milímetros de superar o ano de 1983 e possivelmente vai bater esse recorde. Mas você deve estar se perguntando o que aconteceu então? Bem, a cidade de Nova York teve um evento extraordinário de chuva porque experimentou uma situação climatológica excepcional e fora do comum, que será objeto de muitos estudos pela climatologia. No domingo, o foiacão Aida tocou a terra no estado da Lusiana com categoria 4 e com rajadas de até 277 quilômetros por hora. O ciclone tropical, como é o normal, ao avançar sobre a terra, ele deu a alimentação da energia do calor latente das águas oceânicas e enfraqueceu, passando primeiro a uma tempestade tropical e depois a uma depressão tropical. Ontem, a depressão tropical Aida chegou ao nordeste dos Estados Unidos. Normalmente, o sistema já provocaria chuva intensa na região, mas havia uma agravante. Uma corrente de jato, ou seja, de vento, ao sul da região dos grandes lagos intensificou a instabilidade. O resultado foi a chuva extrema na região entre a Filadélfia e o sul da Nova Inglaterra, com os acumulados extremos históricos observados. Com Aida, a região de Nova York estava recebendo aporte de umidade de origem tropical, o que favorece precipitações, chuvas mais intensas. O deslocamento do ciclone tropical organizou um rio atmosférico com elevados índices de água precipitável, do Golfo do México até o nordeste dos Estados Unidos, onde, além da chuva, ocorreram tornados. Será que essa tempestade que atingiu Nova York é um efeito das mudanças climáticas? Vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora. É um fato notável que, em poucos dias, a cidade de Nova York tenha batido seu recorde de chuva acumulada, acumulada em uma hora duas vezes numa série histórica que começa no ano de 1869. Igualmente espantoso são os tempos de recorrência da chuva, ocorrida na noite de ontem, que variam de 200 a 500 anos para precipitações de 1 a 6 horas. A despeito de não ser incomum que sistemas tropicais enfraquecidos tragam chuva excessiva e inundações, as chuvas extremas se tornaram mais comuns desde o ano de 1960, especialmente no nordeste dos Estados Unidos. Ocorre porque o aquecimento das águas no Oceano Atlântico ao longo da costa do nordeste norte-americano está reforçando as tempestades e o ar mais quente é capaz de reter mais umidade. Duas situações das mudanças climáticas causadas pelo ser humano. A frequência das chuvas mais fortes aumentou em 50% no nordeste dos Estados Unidos desde a década de 60. E, de acordo com dados do IPCC, em média, o planeta já aqueceu mais de 1 grau desde os tempos pré-industriais. O documento do IPCC, em suas projeções, alertavam para chuvas mais extremas no nordeste dos Estados Unidos. Em áreas terrestres tem havido ainda mais aquecimento e, particularmente, no leste dos Estados Unidos, o que levou a um aumento perceptível de fortes chuvas que trazem inundações repentinas, de acordo com a mais recente avaliação nacional do clima do governo norte-americano. O nosso planeta vem enfrentando uma série de eventos climáticos devastadores. Veja alguns deles. Onda de calor histórica no Canadá, inundações recentes na Europa e onda de frio gigante no Brasil nos últimos dias. Há pouco tempo, o Canadá quebrou seu recorde de temperatura por três dias consecutivos, registrando mais de 40 graus na costa oeste do país. O noroeste dos Estados Unidos também registrou temperaturas recordes e uma série de fatalidades. O calor na região ocidental do Canadá e dos Estados Unidos foi causado por uma cúpula de ar quente de alta pressão estática que se estende da Califórnia aos territórios árticos. As temperaturas têm diminuído nas áreas costeiras, mas não há muito alívio para as regiões do interior. Notícias menos dramáticas, mas não menos preocupantes, se repetem em toda a costa oeste da América do Norte em face das temperaturas alarmantes desde o início do verão. O planeta já aqueceu cerca de 1,2 grau desde o início da era industrial e as temperaturas continuarão a subir a menos que os governos ao redor do mundo façam cortes drásticos nas emissões de dióxido de carbono, alertam cientistas. E as altas temperaturas têm consequências diretas e letais para as pessoas. Enquanto na América do Norte o problema foi o calor extremo, na Europa e na Ásia o problema tem a ver com as inundações devastadoras. Inclusive inundações aconteceram também em Nova York ontem. Na Alemanha, no mês de julho, 173 pessoas morreram e dezenas de outras pessoas também morreram em países vizinhos em decorrência de fortes inundações. E na China, o número de mortos por conta das inundações também neste mês somaram 71 óbitos. O aquecimento global não se traduz apenas em aumento da temperatura. Existem outras consequências que afetam diretamente a nossa vida na cidade e podem até colocá-la em perigo. Se a temperatura da Terra subir, as massas de ar podem conter cada vez mais vapor d'água, o que se traduz em chuvas torrenciais. Tempestades como essas levam a inundações devastadoras, como ocorreu na Alemanha, na Bélgica, na China e em Nova York. A elevação do nível do mar é outra consequência do aquecimento global que pode ser devastadora para as cidades que estão a bem a mar, como Miami e Recife. E voltando a falar das mudanças climáticas, muitos argumentam que todas essas variações climáticas são causadas pela ação humana. Inclusive, na semana passada, a ONU emitiu um relatório barra alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo. No entanto, outros entendem que as mudanças climáticas não são causadas pelo homem, mas que é algo da própria natureza. E essas mudanças climáticas são cíclicas. E do mesmo jeito que o planeta já viveu algumas eras glaciais, poderemos, em um futuro próximo, ver mudanças similares. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. É isso mesmo? As mudanças climáticas são causadas pela ação humana? Ou não tem nada a ver? As mudanças climáticas são causadas por ciclos climáticos? Comenta aqui e aproveite para ler e responder outros comentários. Esse tema é bem polêmico e eu vou ler todos os comentários. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!